E para apresentar o Especial Sertanejo, diretamente do Teatro Paulo Machado de Carvalho, Marcelo Costa. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começo a cantar. Com satisfação arrei o burrão, cortando o estradão saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter-te deixado. Esta nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena, não sabe o sistema que eu fui criar. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa, nas lindas lagoas e águas cristalinas. Que doce lembrança, daquelas festanças, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei, e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida, pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o nhambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando a estrada, a réuva molhada, desde o anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Cabanão! Ô lugarzinho! Estamos iniciando o especial sertanejo pra todo o Brasil. E hoje, teremos grandes nomes aqui no programa. O programa tá bom, tá do jeitinho que você gosta. Mas antes, uma salva de palmas aqui pro balé da Claudinha Balac, os meninos e as meninas bonitas aqui do programa. Uma salva de palmas pro nosso conjunto Cabanão Mundão! Hoje nós teremos aqui como convidado especial, especialíssimo, fundo de quintal. É! Nós teremos hoje na sala do Tião Carreiro, olha a dupla que nós trouxemos hoje pra sala do Tião Carreiro. Lil e Léo e as marcianas na sala do Tião Carreiro. Hoje teremos aqui Bruno e Marrone, a dupla do momento. Rosa e Rosinha! Tem mais que vai tá aqui, hein? Nossa, tem tanta gente boa, hein, hoje, hein? Olha, tem gente aí. Dá uma olhadinha pra mim não esquecer de todo mundo aqui, não, dá aí. É que é muita coisa, né? Ah, o Léo... Não, esse não vai vir hoje. Não vai, o rapaz passou no bar, não pode vir hoje. O Dominó vai tá aqui com a gente hoje. É! É que é tanta... Olha aí, ó. Já falei do... 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 Do Bruno e Marrone. Já falei do Dominó. Mas quem vai abrir o programa de hoje, gente, vocês não vão levantar pra... 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 Pra receber essa pessoa. Ela é considerada a mulher que mais faz shows no rodeio de todo o Brasil. Ela é a rainha dos rodeios do Brasil, Jaine! Ai, vesti, ó meu amor Sempre as notas da canção. Vem te ver, ó meu... Vem te vir, frio, frágil de emoção. Na alegria das manhãs No começo de estação Bem te vi, ó meu Bem te vi Bem frágil de ilusão Bem te vi Bem te vi Bem te vi como o verão Boa livre e pura em Deus Pousa no meu coração Bem te vi Bem te vi Bem te vi como o verão Boa livre e pura em Deus 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 As manhãs No começo de estação Bem te vi, oh meu Bem te vi Tenho frágil de ilusão Bem te vi Bem te vi Bem te vi como um verão Boa, livre, pula entre os jardins Pousa no meu coração Bem te vi Bem te vi Bem te vi como um verão Boa, livre, pula entre os jardins Pousa no meu coração Bem te vi 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 Mais um, mais um, mais um Segura Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, me meto, espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, me meto, espora Pula, foi Pula, foi Pula, cavalo Pula, cavalo E foi Coração pula no peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, me meto, espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, me meto, espora Eu vou com tudo Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, me meto, espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar Eu chego, rei, me meto, espora Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade Felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, me meto, espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego, rei, me meto, espora Jaine no Especial Sertanê Beleza, hein, Jaine? Bicho pegou hoje, hein? Bicho pegou, você viu que beleza? Ah, que prateia lindo, hein? Prazer em revê-lo, parabéns mais uma vez Esperou até agora, esse público é maravilhoso Vocês são maravilhosos Esperar até agora São lindos, são lindos, animados Muito obrigado, o pessoal tá em casa Assistindo o Especial Sertanê Como é que tá a vida da Jaine? Parabéns pelo balê, hein? Obrigada, os meninos Eles vão com vocês no show também? Também, também Ah, que beleza Aliás, são pupilos da Claudinha Balac Ah, pra Claudinha Essa aqui parece que eu conheço Também, ela tem um monte de pupilos Obrigada, meninos Obrigada, meninas Isso aí E eu tô, assim, muito confiante Tô muito segura Acho que realmente vai ser um ano muito bom Vai sim E você vai precisar vir mais vezes aqui, né? Agora nós vamos ter sempre aqui a Jaine E você é sempre uma festa quando vem aqui Obrigada, obrigada o carinho de sempre Que isso? Desculpe você Palmas pra Jaine, minha gente Aô, lugarzinho bafado É a festa do Especial Sertanejo pra todo o Brasil Capa a mão! Olha aí, gente Nós estamos agora diante de um quadro que nós respeitamos Pra mim é o melhor quadro do programa Porque a turma sabe que eu gosto da viola E hoje nós tivemos a honra Hoje a família Sertaneja tá muito contente Eu tô contente Vocês em casa contente O auditório contente Porque aqui estão Dois amigos, dois companheiros Professores da música Sertaneja Eu quero uma salva de palmas de todo o Brasil Pra Liu e Léo Aê, Liu e Léo E do outro lado Essas duas meninas lindas Alunas brilhantes Desta faculdade Que se chama Música Sertaneja As campeãs de shows em todo o Brasil As marcianas Nossa, que elegância Que elegância Parabéns, viu? Parabéns Tem quem vai cantar primeiro? Ah, primeiro? Ah, claro Tá bom, Léo? Fazendeiro Tá bom, né? Você deixou um pouco a fazenda Vem pra cá, né, Léo? É ou não é? Então, pra todo o Brasil Liu e Léo Com a rainha do meu destino Foi conhecer o Jardim de Alá Onde nas cores da madrugada Ainda cantam o sabiá Dantes morenas de Mato Grosso A paz do mundo Achei por lá Árgores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cunhabá Domingo triste da despedida Chora a viola lá do Crespim Deixei o mato grosso querido Mas pela deusa chorando é o fim Eu fiz pra ela um simples verso O universo sorriu pra mim Minha viola brilha Minha viola brilhou nos campos Devido aos bandos de pirilangos Nos verdes campos lá de coxim A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Encanto grande passei pensando Por que será que quer outro alguém? Mais um amor assim repentino Às vezes vale por mais que sei Tratei de modo tão caprichoso Aquele lindo rosto charmoso Olhar manhoso de quem quer ver Adeus rainha, matobrocense Não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Está tua viva, escultural Adeus menina de pala franca Que tenha graça, beleza e panca Da garça branca do Pantanal Liu e Léo na sala do Tião Carreiro Que prazer rapaz Eu fico feliz quando vejo Além da amizade que nós temos O respeito que nós temos por vocês Que vocês construíram tudo isso aí pra nós É ou não é? Nós lutamos juntos aí, né? Parabéns, viu? Muito obrigado Vocês vão embora não Vocês vão cantar mais Vão falar mais daqui a pouquinho Bom, vamos pra aquela câmera lá Nós vamos mostrar agora pra todo o Brasil Essas meninas que são campeãs de shows Faz show todo dia O Amaral tá até cansado de viajar Pra esse Brasil afora Vocês também tão cansada, né? Não, não tão cansada ainda não De jeito não Na sala do Tião Carreiro As Marcianas Recorde o conto do Tião Carreiro Com saudade, teus encantos mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe Numa tarde, hoje só ficou saudade Esse amor que se desfez Assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque esta flor Deixou-me dor e solidão Ele se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele dei meu coração O tempo vai passando e as campinas verdejando E a saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Mercedita, esta lembrança palpita Pra mim é triste canção Assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé As marcianas, que beleza O LP está tudo bonito assim, né? Graças a Deus Vocês gravaram umas coisas bonitas aí Tem um de presente pra É, eu até mostrei já aqui Eu me mostrei hoje Fiz questão de mostrar 15 dias já No novo trabalho das marcianas O sétimo, né? É isso aí A gente está muito feliz, Marcelo Você gravou Amargurado também, né? Não, Amargurado está pra entrar agora Já está fazendo parte do oitavo, né? É mesmo, né? A gente canta em show, né? O Amargurado, né? Além de sermos fãs, né? Vocês gravaram o Coxa de Retalho Coxa de Retalho também E vamos voltar com o Lilio e o Léo Depois a gente volta com a Marcela outra vez Agora essa música Vocês têm que cantar Se vocês ganhassem 50 centavos Pra cantar essa música Estava milionário, não estava? É ou não é? É a música Uma dos maiores sucessos de vocês Que está todo mundo em casa esperando, hein? Como é que chama? O Ipeio Prisioneiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Prontava o Ipeio E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu Ipeio Florido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta caridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Se for parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga tua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu Ipeio Florido Junto à minha cela Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Aô Lili Léo Que prazer Que momento inesquecível Aqui no especial Esse disco também Você tem uma coletânea de sucesso Num disco de vocês Não tem? Tem É claro que essa música Deve estar lá No meio da coletânea Como é que está a vida do Lileu Assim para shows Estamos fazendo show por aí Fazendo show Pode convidar que vocês vão Pode convidar Então Fazenda está boa? Está tudo bem Estou sabendo também Com o meninão ali também Empresário dos fortes Sem dúvida Então os discos estão firmes Graças a Deus Está tudo bem Está saindo os CDs E trabalhando E viajando Viajando Você liga lá para o Liliu Lá em Minas Ele tem que vir Então está bom Gente Eu quero o carinho Do nosso público de casa E aqui do auditório Ao Lili Léo Palmas do Léo E essas duas meninas Fantásticas Parabéns Cada dia mais elegante As marcianas Obrigado Obrigado Viu gente Essa sala é de vocês Para quem sabe cantar E aí moçada Beleza? Agora é a vez Da moçada mesmo Agora é para vocês A moçada Linda desse Brasil Gente Olha não pode poder Olha não pode poder Eu posso dizer que eu posso ser pai deles Eu tenho idade para ser pai deles Mas que meninada bonita Está fazendo sucesso no mundo inteiro Estiveram na França agora Eles vão estar domingo agora na Argentina Esse sucesso se chama Esse sucesso se chama Baila, baila comigo Baila, 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 meu amor Baila e mexe o brigo E assim esquecer vai dar melhor Eu me divino Com meus amigos Mas eu gosto de dançar você comigo Assim eu esqueço O dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha E assim eu esqueço O dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Vai lá, Brasil Baila, baila comigo Baila, baila, minha amor Baila e mexe o brigo E assim esquecer vai dar melhor Baila, baila comigo Baila, baila, minha amor Baila e mexe o brigo E assim esquecer vai dar melhor Baila, baila, baila courage Boa! Boa! Boa dançar! Eu chego o sono Se** é no meu dobro Te dá pra bailar Nada me importa Boa! Eu chego o sono Se** é no meu dobro Te dá pra bailar Eu se esqueço, no dia a dia Eu gosto mesmo de dançar você na minha Vai lá, vai lá comigo Vai lá, vai lá, meu amor Vai lá e mexe o brigo E as vezes você vai lá, meu amigo Vai lá, vai lá comigo Vai lá, vai lá, meu amor Vai lá e mexe o brigo E as vezes você vai lá, meu amigo Eu me divino com meus amigos Mas eu gosto de dançar você comigo Assim eu esqueço, no dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Mas eu esqueço, no dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Vai lá, galera, libera, vamos lá Baila, baila comigo Baila, baila comigo O quê? Baila e mexe o brigo De novo, mais forte Baila, baila comigo Baila, baila, meu amor O quê? Baila e mexe o brigo Que assim é se você vai lá, meu amor Baila, baila comigo Baila, baila, meu amor Baila e mexe o brigo Que assim é se você vai lá, meu amor Baila, baila comigo Baila, baila, meu amor Baila e mexe o brigo Que assim é se você vai lá, meu amor Valeu Tomi não no especial Parabéns, né? Obrigado Parabéns pelo sucesso Obrigado, Marcelo Parabéns quem está dirigindo vocês Que é importante também, né? Mas esse sucesso a gente não pode deixar de dividir com pessoas como você da comunicação Pessoas da rádio Que estão colaborando com o grupo Tomar o sucesso Aliás, eu queria agradecer também Vocês estão chegando do exterior agora, né? Se vocês tiverem Verdade, tivemos uma temporada lá fora O disco foi super bem Vamos fazer agora uma bagunça na América do Sul E agora, vamos deixar o povo francês lá Nós gravamos uma música em francês Que tá saindo o single lá Uma música maravilhosa que o Dominó ralou pra ensaia assim Tá no ponto já Olha aí, vai dar um beijo na menina Fala o nome do pessoal aí Você que tem Quem vai falar o nome do pessoal aí? Você é de Valinhos, né? Eu sou de Valinhos Eu sou amiguinho da mamãe daquele menino ali Tá tudo em família aqui O Dominó quer marcar e falar aqui no ar Pra gente fazer um contra no futebol, né Marcelo? Ai, quer fazer o que eu quero contra mais? Vamos ver Vocês vão bailar comigo lá, vocês vão ver Bom, esse aqui é o loirinho, o Cristiano Eu sou o Cristiano Prazer Esse aqui é o mascote da turma, o Rodriguinho Boa noite, pessoal Eu sou o Cabeludão Selvagem Ever E muito prazer, eu sou o Rodrigo, gente É O Dominó demorou, demorou Mas a gente vai falar um negocinho aqui Que é uma coisa assim que a gente não deveria deixar de falar aqui É Cabanão Boa mulherzinha Palmas pro Camino, gente Tchau, galera Obrigado, gente Tchau Bom, você que tá em casa, daqui a pouquinho Nós mostramos aqui os meninos pras meninas Agora vem mulher bonita no programa, hein? Agora vem mulher e eu quero que vocês recebam também Essas mulheres com muito carinho Que elas são assim Ídolos da nossa família aqui Essas duas meninas cantam demais Vão levantar Vão levantar assim, vão levantar aí, ó Elas também cantam pra todo o Brasil São campeãs de shows O que essas meninas fazem shows em rodeios Em festas aniversárias da cidade Elas são muito requisitadas E aqui ela faz parte dessa família bonita As mineirinhas Estou indo embora Pra bem longe de você Sei, não vai ser fácil Te esquecer Sinto que é preciso Tirar você de mim Tem coisas que na vida Às vezes tem que ser assim Eu nunca, 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 nunca mais te dou meu amor Eu nunca, 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 nunca mais te dou meu amor Sei que sempre vou querer lembrar o que passou Mas eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Eu sigo o meu caminho com lágrimas no olhar O coração pedindo pra ficar Mas o teu carinho já não pode mais ser meu Por isso, amor, eu vou embora Tenho que dizer adeus Goodbye, bye, bye, goodbye Adeus pra nunca mais Eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Sei que sempre vou querer lembrar o que passou Mas eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Eu nunca, 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 nunca mais te dou o meu amor Exatamente Seu Rodrigues, parabéns pelas mineirinhas estar lá com vocês Obrigada Muito obrigada E a Shosaiaga Os shows estão começando agora com força total Nossa, você estiver passando uma cena Fui viajar de navio Foi, não me levou Não, você que foi, falaram pra mim que você tinha ido no navio Não, 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 quem dera Passou mal, não, passou mal, não, assim De medo, deu Não, não, porque dá, 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 dá Enjoo, né? Dá enjoo, né? Depois de outras coisas que a gente fica sabendo de navio aí Eu acho que eu não tô querendo saber de navio, mas não É, eu assisti o filme aí Tudo bem com vocês, né? Graças a Deus, tudo legal A gente tava um tempinho paradas nas férias Aí eu digo que férias forçadas, é quase forçadas pra nós, né? Que a gente gosta de estar viajando Mas esse ano tem muito show pra frente, né? Mas graças a Deus, esse ano a gente tem muito que trabalhar Mostrar o disco ainda, que tá praticamente novo, zero bala, né? E a gente tá aí na luta E esse ano com gás todo, né? É, esse ano é um ano bom, hein? Toda força, graças a Deus Esse ano é um ano bom Muito bom Que os homens que falam, 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 não é que canta pra isso Então tá bom Palmas pras mineirinhas, gente Tchau, bem, parabéns Vem aí, eles, Rose e Rosinha Aplausos 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 É o mundo deve ser sorteira! Chacolagem! 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 Rosinha! Oi, Marcelo! Oi, Rosinha, tudo bem? Tudo bem, gato? Oi, mas sempre gostoso, muito bom vir aqui no seu programa, viu? Muito, muito, desse povo é muito alegre! Chacolagem! Tudo bem? Tudo bem, Gerson? Estou sabendo que vocês estão fazendo um disco novo. Nós estamos. Nós saímos hoje direto do estúdio e viemos aqui no seu programa Mavarilhoso Manigui. Muito obrigado! O segundo CD pela Continental. Em abril está aí pela divulgação e em maio já nas lojas. É, trabalho novo, bem novinho, tanto que Rosinha está com cara nova para o próximo CD. Coisa muito nova, muito Mavarilhosa, Corolida e Manigui, fica para todo mundo comprar. Eu quero agradecer ao Sérgio Reis e ao Paulo Trevisan. Paulo Trevisan. Porque eles são contratados do Sérgio Reis. Aliás, uma salva de palmas para o Sérgio Reis. Estreou muito bem no SBT, às 11 horas de domingo. Parabéns, o Sérgio Reis. O Edson Gaúcho mandou um beijão. E o Edson Gaúcho é um grande craque. Ele é bom para jogar na lateral e vai embora. Pula o ar. Gente, estou falando agora sério. Eles jogam muito bem em futebol. Aliás, os únicos dos artistas do Violinho que podem jogar no meu time é o Rosinha. Time de futebol, hein? Time de futebol. Futebol. Mas, ó... Vamos jogar. Futebol, gente. Vamos jogar. Mas, naquele dia lá, você convidou a gente e fez aquele time bom lá. Eu falei para o cara assim, ó. Eu falei assim para os dominão agora. Não é que queremos jogar contra o Teotinho. Eu falei, meu time é forte. Mas vamos jogar a bola. Não vamos jogar a força. Ah, são todos loucos. Posso mandar um beijo? Pode. Quero mandar um beijo para o povo de Jaú, que nós somos de Jaú, né? Vocês são de Jaú? Quando é ser de Jaú, está tudo louco, né? Palmas para o pessoal de Jaú. Jaú! Tchau, gente. Eu gravei um CD pela gravadora Velas. Aliás, estou muito feliz. Está todo mundo tocando esse disco. É difícil a pessoa tocar um apresentador. Eu sei que é difícil. Mas estão tocando esse disco. Parece que a Velas me deu sorte, né? E está tocando bastante. E uma das músicas mais... Vamos levantar para cantar comigo essa música? Uma das músicas mais tocadas do meu disco é o Boca de Cereja. Sua boca vermelha, cereja madura, sabor de paixão. Seu abraço forte acelera as batidas do meu coração. Quando faz amor, meu mundo parece que vai desabar. Se estou sonhando, não quero jamais nesse sonho acordar. Agora é comigo! A sua boca de cereja me beija, me beija. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. A sua boca de cereja me beija, me beija. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. Quando está no banho que você começa a cantarolar. Eu sinto que aquele é seu jeito maneiro de me provocar. Não faço um segundo, eu já me encontro abraçando você. A água caindo naquele momento, me dá mais prazer. Comigo agora, moçada! A sua boca de cereja me beija, me beija. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. A sua boca de cereja me beija, me beija. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. A sua boca de cereja me beija, me beija. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. A sua boca de cereja me beija, me beija. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. O seu gostar é coisa louca, me beija na boca. A sua boca de cereja me beija no especial sertanejo. E é aqui a sua casa, e é o nosso desejo. Palma pra esse balé maravilhoso aqui da Claudinha Balato. Nossa, que meninada bonita, hein? Parabéns, velho. Mais palma pra esse balé maravilhoso. E palma pra vocês também que fizeram a palavra. Obrigado, Claudinha. Gente, aqui o pessoal sabe que nós gostamos de verdades. Essa dupla que vai entrar aqui é uma verdade. É a única dupla média que tá se aproximando, realmente, do Chitão, do Zezé, do Leonardo, do Jean Giovanni, o pessoal todo aí. É uma dupla que você vai em todo lugar. E o conjunto que eles têm pra show é uma beleza. Eles são filhos também de Goiás. Já estiveram aqui várias vezes. Pra mim é uma das melhores duplas que apareceram nos últimos tempos. Vamos receber com carinho os ídolos Bruno e Marrone! Eu não sei o que é que eu faço, estou num tempo sem saída. Não consigo tirar você da minha vida. Era só uma brincadeira, era só uma aventura. De repente virou um vício, de repente virou loucura. Eu não sei o que é que eu faço, o que é que eu fui brincar com fogo. O meu coração se distraiu, me entregou o jogo. Eu faço tudo o que posso, eu luto, pra quebrar essa corrente. Eu me viro até do avesso, pra parar de pensar na gente. Mas na hora que dá vontade, não tem jeito, eu não me seguro. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te confuro. Já cansei de brincar comigo e não consigo te esquecer. Eu me sinto acorrentado em você. Eu não sei o que é que eu faço, o que é que eu fui brincar com fogo. O meu coração se distraiu, me entregou o jogo. Eu faço tudo o que posso, eu luto, pra quebrar essa corrente. Eu me viro até do avesso, pra parar de pensar na gente. Mas na hora que dá vontade, não tem jeito, eu não me seguro. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te confuro. Já cansei de brincar comigo e não consigo te esquecer. Eu me sinto acorrentado em você. Eu me sinto acorrentado em você. Mas na hora que dá vontade, não tem jeito, eu não me seguro. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te confuro. Já cansei de brincar comigo e não consigo te esquecer. Eu me sinto acorrentado em você. Eu me sinto acorrentado em você. Bruno e Marrone no especial. Tem mais, tem mais gente! Bruno e Marrone! Vamos lá! Segura São Paulo, segura Brasil! Segura Marrone do especial sertanejo. Que beleza de voz, velho! Valeu, Marcelo! Agradeço a Deus todos os dias pela sua voz. Obrigado, Marcelo. Obrigado por esse companheirismo que você é. É um companheirão mesmo. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Você falou que ia falar do Rio de Janeiro. Exatamente! É, fala aí! Nós tivemos a oportunidade de gravar nosso disco novo, vai sair agora no final do mês. Beleza! Todo no Rio de Janeiro. Vai lançar aqui? Exatamente! Com certeza! Eu quero mandar um abraço especial a uma família que está nos dando uma força muito grande no Rio de Janeiro, que é o Neudi e toda a sua família. O pessoal da Chorrascaria Porcão. E o Valdi também, né? Falou? Você tem gosto, porque esses meninos aqui merecem mesmo qualquer tipo de ajuda. Uma ajuda artística, evidentemente. Exatamente! E dizemos que o seu programa está de parabéns também, viu Marcelo? Com certeza! O seu programa lá está de parabéns. Está tocando muito no Rio de Janeiro. O seu programa está maravilhoso. A audiência incrível no Rio de Janeiro. Palmas para o Rio de Janeiro. Palmas para o Rio de Janeiro! Isso aí! Gente, boa cariocada! Boa demais! Obrigado, Marcelo! Mais uma vez pelo espaço, tá? Maravilhoso! Obrigado mesmo! Tchau! Marroni e Marroni, gente! Tchau! Obrigado! Dois meninos que estão com sucesso em todo o Brasil! Vem aí! Eles sempre ganharam o diz de ouro, mas nesse último agora ganharam outro diz de ouro! e o Cleiton da DRGE trouxe ele aqui pra nós é o Fundo de Quintar o amor vivendo em tom de liberdade é bem capaz de transcendir a eternidade e me fazer te amar demais vivendo juntos a mesma paz nosso amor é só prazer tão sem limite o mundo pode até parar e não dividir o quanto é lindo e o meu amor se a natureza distingue o sol e a lua nossa pureza assim continua toda a paixão do coração vai nos tocar sempre o amor tem que ser vivendo em tom de liberdade só vai ser é bem capaz de transcender a eternidade e me fazer te amar demais vivemos juntos a mesma paz nosso amor nosso amor não tem fim é só prazer tão sem limite quer o teu amor o mundo pode até parar e não dividir o quanto é grande o meu amor se a natureza distingue o sol e a lua o meu amor nossa pureza assim continua toda a paixão do coração vai nos tocar sempre se a natureza distingue o sol e 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 a lua o mundo pode até parar e não dividir vive pra sonhar no perfeito a maravilha toda a paixão nosso amor é só prazer tão sem limite o mundo pode até parar e não dividir sei que vou te amar se morou no lugar pra ser no seu calor o amor papaiá que vem do tom de liberdade papaiá é bem capaz de transcender a eternidade livre pra sonhar no perfeito a maravilha toda a paixão o meu Deus grupo fundo de cantar tem mais tem mais agora que eu quero ver quero ver vai ronaldi quem ama lalaiá lalaiá enobrece a laja verdadeira chama lalaiá nunca quebra corrente somente em cantar cantando poesia e preces de amor diz aí Maricêa quem chora lalaiá lalaiá o seu amor perdido não sabe a hora lalaiá e terá o sorriso de volta e implora de joelho ao pedão e se rende pra dor meu samba tem quem ama quem chora em um nobre enredo transmitindo pra massa e pro mundo inteiro faz pulsar a raiz em nosso coração o bamba que escreve a tristeza com muita alegria no seu mais lindo verso que no dia a dia faz o povo sorrir e cantar o dedão eleou e de que de que de de ou opa e de que de de ou opa e de que de de ou opa e de que de 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 ou opa e de que de 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 ou opa e de que de de ou opa e de que de 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 ou opa e de 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 ou deixa comigo quem ama lalaiá enobrece a nossa verdadeira chama lalaiá nunca quebra corrente somente em canto senti firmeza, Maricel cantando poesia em prece de amor quem chora lalaiá o seu amor perdido não sabe a hora lalaiá que terá o sorriso de volta e implora de joelho perdão e se rende pra dor meu samba tem quem ama quem chora e o nobre enredo transmitindo pra massa e pro mundo inteiro pra expulsar a raiz em nosso coração e o bamba que escreve a tristeza com muita alegria no seu mais lindo verso que no dia a dia quero ver todo mundo agora faz o povo sorrir e cantar o refluxo que a gente é que a gente é Opa, tiqui 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 t orientation Opa, tiqui tiqui t orientation Opa, tiqui tiqui t orientation E um tempo só com a casa Sentiu o rindo Opa, tiqui tini t orientation Stop textual Versaить Bate palma aí, praia-ia, praiu-iu Bate palma aí, praia-ia, praiu-iu Aô, gente, o fundo de quintal! Música brasileiríssima aqui no nosso programa. Parabéns, viu? Grande prazer de estar aqui. O Cleiton falou que vocês já ganharam vários discos de ouro, mas que esse aqui também já tem um disco de ouro. Importante com a sua ajuda, se não fosse a sua ajuda a gente não ganharia. Não, que isso. Nossos programas apenas complementam o sucesso de vocês. Esperamos voltar sempre, sempre, sempre. Eu conheço vocês, eu conheço vocês, né? Eu conheço vocês de muitos... Eu gravei na RGE, a gente já conheceu vocês. E vocês é que iniciaram todo esse movimento. Estou certo ou errado? É ou não é? Realmente. Esse movimento todo começou nos anos 80 pra cá, através do grupo Fundo de Quintal. Que é muito importante hoje em dia. Com esses espaços conquistados, tá essa garotada nova que vem também nessa continuidade. O importante é que tá mantendo essa cultura assim tão significante. Verdade? Nossa, que beleza. Bom, você viu como é que o pessoal já canta essa última música aqui? Vamos ver se cantam mesmo? Essa música é... Quem ama, na laia, enobrece a laja a verdadeira chama. Na laia, na laia, nunca quebra corrente, somente em canta. Cantando poesia, empresta de amor. Beleza, gente! Palmas pro Fundo de Quintal! Volte sempre, hein? Bom, gente, nós vamos terminando por aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E eu espero vocês na semana que vem. Obrigado, obrigado a todos.